Oi gente, hoje é domingo, um dia depois que fui mostrar para vocês Loreto, que foi parte também da minha infância, às vezes eu ia e tudo. Hoje estamos indo para o Duomo, que é outra catedral muito conhecida. Loreto é como se fosse uma cidadezinha de perto praticamente de onde a gente morava, que era a Osmo. E agora estamos indo para o Duomo, em frente tem uma praia linda, um porto lindo. E vamos assistir a missa do Duomo, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E com meninas, que a gente tem que subir para chegar no Duomo. Chegamos, subimos, são muitas estradas muito curtas, muito curtas, muito estreitas. E olhem aqui atrás de mim, não vou poder mostrar muito logo. Aqui, se a gente for ver, são vários restinhos de coisas bem antigas mesmo, instruções antigas, que a gente pode encontrar até em cima. E olha a minha vista. Via Pio II. Que coisa linda. Que coisa linda. Fério. Nossa, super fome. Só coisa antiga. Gente, tem estrada bem mais estreita que essa daqui, viu? A gente vai subindo, aí tem a capelinha aqui. E olha aqui. Duomo. Que coisa linda, gente. Muito lindo. Caramba, muito lindo. Muito lindo. Gente, imaginem o trabalho que deu para tantas casas. E tudo isso numa colina, sabe? Uma em cima da outra. E essas estradas. Tudo, tudo. Tem que subir tudo, tudo, tudo. Mas eu amo. Não ia mentir. Uma grutinha, não sei. Uma gruta antiga. Olha isso. Essas casas ficam tudo uma em cima da outra assim. Não sei lá como é que se explica. Aí a gente está agora em dúvida se a gente desce aqui. Se a gente sobe aqui. A gente esqueceu. Oito anos fora, a gente não sabe. Subimos. E eu vou mostrar para vocês a vista que a gente tem aqui do Duomo. Que é onde vamos assistir a missa. Ancona é mais antiga que Roma, né? Para quem não sabe. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês são pedaços, coisas que tem a maioria, né? Que eu vou mostrar. Mais de dois mil anos, então. Vai virar agora. Lindo, gente. Como é que pode? E aqui é a catedral. Eles vão se organizar em procissão. Policiais, tudo direitinho, né? Do Duomo. Olha que coisa linda! Eu vi que umas senhorinhas moram aí, mas não são feiras. Ai, gente. Que sonho morar nessas colinas. Vou nem mentir. É o famoso leão de gente. Tira a foto. Vem na entrada da catedral. Olha a casa dos meus sonhos, né? Para ele estar tirando foto. É muito estreita. E minha senhora, saia. Minha senhora. A vista que está aqui. Obrigada, senhora. Eu sou um anjo. Eu exaltei. Você tá linda. Por si só. Exaltai. Quando me disseram... Andiamo. Obrigada. 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 Amém. 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 E olha isso, que coisa mais linda. Eu acho que se minha câmera fosse um pouquinho melhor... Vocês não entendem, as luzes são muito mais luminosas. E o papai, o que quer aparecer? Caramba! Tem gente muito... Gente, que lindo! Tchau, Duomo! Eu vou fazer um tour pra vocês quando tiver menos gente. E tudo. Vamos embora! É nóis! Ê, família Telly! Cadê a família Telly? Cadê a família Telly? Ah, família Telly! Vai, vai! Vai, vai!